Shalom Raheli, estou aqui na entrada da arena de vôlei, na praia de Copacabana, é uma festa, muitas torcidas, você pode ver aqui as pessoas. Que time é esse? Titi Tilelele? Tile! Titi Tilele, Titi Titi, bebebe, vina Tilele! É isso, grupo animado, agora nós estamos aqui na entrada da arena do vôlei, aqui você está numa babel, pessoas, todas as línguas falando, é impressionante, gente do mundo todo mesmo. Aqui é o guichê, a gente deve estar comprando ingressos, e a praia está lotadíssima, os quiosques estão lotadíssimos, enfim. Só para você matar a saudade de um cuscuz aqui do meu amigo, né? É isso aí, mano. Aí. E a festa é essa. Vamos chegar ali perto de um quiosque. As pessoas também gostam de vender as coisas. da festa. Aqui o hotel, que era o hotel Meridian, hotel Winton, ali está a arena, o vôlei, quiosques lotados. Vou passar aqui para mostrar um coco aqui, só para fazer uma saudade para você numa água de coco aqui maravilhosa. um bolinho de bacalhau também, ali bolinho de bacalhau, copa d'água na boca, é isso. Deixa eu ver se eu pego aqui a arena de frente. Aqui. Ok, Raheli, Haroldo, Rio de Janeiro, Copacabana. Beijo!